Marcando os dias que antecedem a Semana da Criança, o Centro de Referência pela Primeira Infância está realizando em Barueri uma programação especial para o público infantil. As atividades seguem até o dia 14 no Parque Dom José, organizado pelo Centro de Referência pela Primeira Infância, com programação para a criançada, como aulas de zumbinha e apresentações de circo. Para saber mais detalhes sobre a agenda de atividades, é só acessar o site do Centro de Referência ou pelo telefone 3164 1131. No dia 7 de outubro, será celebrado o dia especial para mobilizar toda a educação infantil, a comunidade, as escolas e as secretarias municipais, e as secretarias municipais pelo direito de brincar das crianças de Barueri.